E assim foi o lançamento oficial da Maratona da Saúde. Ouvimos ali falar sobre a importância de divulgar também tudo isto nas escolas. Como é que vai acontecer? Nós vamos lançar uma iniciativa nas escolas. Queremos lançar esta iniciativa em escolas de norte a sul do país. E vamos lançar o concurso Ciência em Cena. O concurso Ciência em Cena pretende, através do stand-up comedy, através do humor, motivar os jovens a falarem destes temas que são tão importantes, não é? Que às vezes são tão difíceis de falar com eles. E o concurso Ciência em Cena está sendo desenvolvido com a Comissão Nacional da Unesco, com os cientistas de pé, com o grupo José Melo Saúde. E estamos a preparar, a pedir aos jovens, vamos pedir aos jovens destas escolas que nos enviem vídeos. Depois os vídeos serão selecionados, os textos serão trabalhados com eles. E serão depois, os vencedores poderão depois atuar no espetáculo em março, na televisão. Para que as pessoas percebam de que forma é que vamos envolver toda a sociedade civil nesta grande Maratona da Saúde. Exato, com várias atividades durante o ano, várias campanhas que vamos desenvolver em parceria com os nossos parceiros, nas escolas, e vamos todos trabalhar para o grande espetáculo em março, que nesse dia sim vão ouvir falar, porque vai ser uma maratona televisiva e da rádio, e que vamos usar todos os meios, integrar todos os meios, SMS, telefones, tudo o que tivermos disponível e reportagens para sensibilizar para esta causa. Até março vamos ter também rúbricas regulares, aqui convosco, em que traremos também pessoas, as caras dos cientistas, para que as pessoas possam ver que são jovens, são pessoas que provavelmente eles não sabem que são assim, são iguais às que plotem em casa, mas são cientistas. Mas só para resumir, tudo o que nós conseguirmos em termos de valor, tudo mesmo, vamos estar a apoiar a investigação em Portugal contra o cancro. E a esperança, sim. Contra o cancro e contra... Neste primeiro ano, pelo menos. Sim, neste primeiro ano, vamos engarear dinheiro, uma parte vai para a investigação em cancro aplicada e outra vai para a investigação biomédica geral. É muito importante investir na investigação fundamental, porque é a base de novas ideias e novas descobertas para todos os tipos de doença, inclusive para o cancro. Sim, e é importante mencionar também que temos um parceiro que é a Ply Swatterhouse Cooper, que vai fazer auditoria e que vai garantir às pessoas a credibilidade e a transparência deste projeto e que os fundos, os donativos que as pessoas estão a fazer vão ser mesmo aplicados nestes projetos de investigação. E no ano seguinte podemos trazer cá os investigadores que estão a desenvolver projetos com o dinheiro dos donativos e com o dinheiro que foi engariado. Eles podem mostrar os seus resultados e podem dar um bocadinho mais de esperança às pessoas que estão doentes e que estão a procurar uma resolução para a sua doente. Muito bem. E à semelhança do que aconteceu, por exemplo, em França e em Espanha, este... Nesta maratona tem tudo para dar certo, não é? Com certeza. Em Espanha, só para dar o exemplo, num dia conseguiram engariar 10 milhões. Sim, são chamadas telefónicas. São chamadas telefónicas. Pois, com as atividades com o público foram mais 2 e, portanto, tiveram 12 milhões. Em Espanha, só na Catalunha. Só na Catalunha, sim. Mas o interessante de Espanha é que o projeto já decorre há cerca de 20 anos e as pessoas já estão muito enraizadas na população, já fazem parte das pessoas. E há aqui uma questão muito interessante, é que se nós pararmos um bocadinho só para pensar, se cada pessoa, uma questão hipotética, se cada pessoa em Portugal desse 1 euro por ano, nós teríamos 10 milhões de euros para a investigação, para a cura de doenças. Portanto, se 10% da população tínhamos 1 milhão, portanto, não é difícil estar a pedir isto às pessoas. Sim, não é? Basta que nós não temos todos, não é? Exatamente. Portanto, é muito pouco dinheiro, não estamos a pedir grandes quantidades, estamos a pedir um telefonema, um donativo, pouco, o que cada um puder dar. E se for um telefonema, acaba por ser nem 1 euro. Nem 1 euro. 60 centímetros mais, eba, que é quanto custa mais ou menos. Mas ainda não temos números de telefone. Não, ainda há tempo que teremos. Queria só terminar a nossa conversa mostrando este logotipo que está aqui ao peito. A partir de agora, sempre que vir este desenho, já sabe que estamos a falar da Maratona da Saúde e que é uma responsabilidade não só da RTP, mas de todos os portugueses. Muito obrigada. Muito obrigada. E até breve. Muito obrigada. 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 Obrigada.